Música Nessa primeira parte a gente vai estar falando sobre pentatônicas em escala menor que seria o modo eólio então esquecer, já começa esquecendo o formato da escala tipo aqui o cara vai improvisar e ele fica fica preso aqui, fica duro então já tenta, em vez dessa digitação aqui, já vai para outra digitação só do fato de eu pegar uma digitação e já emendar na outra até aqui embaixo eu já consigo um resultado legal e aí eu faço virar música, por exemplo então só com penta, só estou trabalhando pentatônico de novo, mais devagar hum Música É o seguinte, é a parte melódica, então não é muita nota. É o jeito que você coloca duas notinhas, uma notinha dentro de um acorde, depende do acorde. Você trabalha nona, trabalha sétima maior, depende do acorde, enfim. Música 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 Música